Não, não se conheço não Não se conheço, não se conheço não Como é que o papo bota a boca de leão? Não se conheço, não se conheço não Soldado mole não nasceu pra capitão Não, 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 não se conheço não Estou ligado numa outra, meu irmão Vou encontrar no risa, você precisa compreender Saia do meu caminho, pois eu não quero me aborrecer Trate da sua vida, nem se esquece de quem eu sou Amigo é quem avisa, não ande por onde eu vou Não, 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 não se conheço não Não quero o papo que eu não tô na tua mão Não, não, não se conheço não Não vem com o grilo, não estrague a curtição Não, 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 não se conheço não Você tá mesmo é procurando confusão Não se conheço, não se conheço não Como é que o papo bota a boca de leão? Não se conheço, não se conheço não Soldado mole não nasceu pra capitão Não, 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 não se conheço não Estou ligado numa outra, meu irmão Vou encontrar no risa, você precisa compreender Saia do meu caminho, pois eu não quero me aborrecer Trate da sua vida, nem se esquece de quem eu sou Amigo é quem avisa, não ande por onde eu vou Não, 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 não se conheço não Não quero o papo que eu não tô na tua mão Não, 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 não se conheço não Não vem com o grilo, não estrague a curtição Não, 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 não se conheço não Você tá bem me procurando confusão Não se conheço, não se conheço não Como é que o papo bota a boca de leão? Não se conheço, não se conheço Soldado mole não nasceu pra capitão Não, 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 não se conheço não Estou ligado numa outra, meu irmão Não se conheço Não se conheço non Não, 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 não se conheço não Não se conheço nem